De 70 anos, que estava internado há cerca de duas semanas no Hospital Metropolitano de Santa Rita, foi dado como morto e o motivo seria Covid-19. Esse caso aconteceu hoje e os familiares chegaram a receber o atestado de óbito, mas quando foram reconhecer o corpo, ele não foi encontrado. O idoso estava vivo em outra ala do hospital. De acordo com familiares, ele tem problemas cardíacos, diabetes e problemas respiratórios. Nossa produção procurou a unidade de saúde, mas não conseguiu resposta.